Bom, minha gente, um abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima tarde, uma ótima semana pra todos, e vem aí o Sem Meias Palavras, né, daí o Solim, mostrando tudo na área policial. Abraço, até amanhã, se Deus quiser, e o boneco não veio mesmo, viu, tá ruim, tá complicado. O Povo na TV, oferecimento, Vitamel, te fortalece da cabeça aos pés, encontre nas melhores farmácias, Autoplanos, aqui o melhor plano, quem faz é você. Casa Nova Construção, é hora de construir ou reformar. Uninassal, o aprendizado não para. TV Jornal, Pernambuco em primeiro lugar.